Boa noite, amigos. Depois do período da pandemia em que a gente repetiu programas antigos, hoje nós voltamos a fazer o programa normalmente e estamos sem máscara, eu entrevistado, mas estávamos com máscara até pouco, tiramos para casa. E eu gosto de Pé Quente. Ele foi entrevistado no primeiro programa que eu fiz aqui na TV Tribuna e agora vai ser o primeiro entrevistado na nova fase. Boa noite, governador Paulo Câmara. Boa noite, João. Governador, quando é que o senhor foi apresentado ao coronavírus? Bom, João, a gente tem acompanhado desde os primeiros casos na China e sempre com muita preocupação do que poderia acontecer. Vimos o vírus se espalhar pela Europa, depois chegar com mais força na América, inicialmente na América do Norte e no Brasil. Infelizmente, em Pernambuco, desde o dia 12 de março, nós estamos, que tivemos as duas primeiras confirmações, nós estamos num trabalho muito grande de planejamento ainda, de salvar vidas e de atendimento à população no aspecto da saúde. É um vírus muito perigoso, porque ele envolve realmente a vida das pessoas, ele atinge de maneira muito forte a população mais velha, quem tem mais de 60 anos tem que ter cuidados realmente redobrados, e ele tem um poder de proliferação, de contaminação muito rápido também. Então, já são mais de 100 dias, desde o primeiro caso aqui em Pernambuco, que nós temos nos dedicado de manhã, de tarde e de noite, todos os dias, não tem mais fim de semana para o governo, está todo o governo dedicado realmente a salvar vidas e fazer com que todo esse surto, essa epidemia mundial, a gente possa minimizar os efeitos aqui em Pernambuco com trabalho e com proteção à sociedade. E é uma coisa engraçada que desde o meio do ano passado, o senhor vinha sendo pressionado para ir para a China. O consulado queria que o senhor fosse todo mês ligar, quando é que você vai, quando é que vai, e agora não sabe quando vai para a China, né? É, a previsão era nós irmos ainda no primeiro semestre desse ano, mas desde o final do ano passado ficou impossibilitado qualquer viagem, né? Eu acho que o pós-pandemia também, esse ir e vir de pessoas está muito prejudicado, vai se pensar, tem que se pensar uma nova forma de interação entre as pessoas. A videoconferência chegou para ficar também e o turismo vai ter que ser repensado, né? É um dos assuntos importantes de planejamento para o futuro, porque tanto o turismo empresarial, os negócios, o turismo de lazer, o vírus trouxe alguns cuidados e algumas questões que a gente vai precisar trabalhar muito tempo ainda até termos uma vacina. Enquanto não tiver vacina, não tiver um medicamento específico, fica muito difícil voltar àquela normalidade que nós conhecíamos antes. Mas voltando à China, a Consulado esteve lá no Palácio com o senhor, foi levar uma doação, não foi? Foi, a Consulado tem nos ajudado, inclusive, sempre que fizemos várias compras internacionais, fizemos compras na China, o Consulado nos ajudou, fez doações também na parte de equipamentos de proteção individual. E o papel também da diplomacia, dos consulados, das embaixadas, ele foi muito importante também nesse processo. Nós tivemos realmente que os governos, principalmente os governos estaduais, tomaram a frente de muitas ações e de muitas questões que não estavam no nosso dia a dia, compras internacionais não estavam no nosso dia a dia. Mas, diante da ausência que houve da coordenação nacional desse processo, cada estado teve que cuidar dos seus municípios, da sua população e o papel dos consulados, das embaixadas foi importante também nesse processo de interação com o mundo. O senhor vai abrir uma CPI no Palácio para saber quem levou o vírus para lá? Eu acho que foi Eduardo Machado, que foi o primeiro que teve. E todo mundo no Palácio teve coronavírus. Vai fazer uma CPI? Quem é que levou o coronavírus para lá? Bom, a gente não tem ainda a certeza, mas nós tomamos todos os cuidados, João, desde o início. E sempre procuramos passar todas as orientações para a população, o uso de máscara, a higienização, o isolamento, a parte da distanciamento, reuniões. Eu tive todo o cuidado, mas infelizmente, realmente, algumas pessoas pegaram. O secretário de imprensa foi o primeiro a ter o vírus. E depois eu mesmo tive contato, fiquei 15 dias isolado, tive sintomas leves, mas... A vice-governadora, chefe de gabinete... A vice-governadora, chefe de gabinete, o próprio secretário de saúde, minha esposa também teve a Covid-19. Mas, graças a Deus, estamos todos recuperados e retomando, retomando realmente a tomar conta do Estado e de salvar as pessoas, João. A gente fez um trabalho importante que não parou ainda. Nós tivemos a capacidade de fazer as coisas acontecerem. Quase mil leitos de emergência foram instalados de enfermaria. Quase 800 leitos de UTI novos em Pernambuco, só para atendimento da Covid. Estamos ainda ampliando nossos leitos, principalmente no interior de Pernambuco. Abrimos novos leitos em Caruaru. Estamos abrindo novos leitos em Serra Talhada, em Petrolina. Ou seja, tendo nas macro-regiões o cuidado com as pessoas. Estamos muito realmente dedicados, porque o vírus se concentrou, no primeiro momento, aqui na região metropolitana. Infelizmente, mais de 4 mil vidas de pernas do campo. Chegou de avião, né? Chegou de avião, com certeza. E agora ele está se alastrando, com mais velocidade agora. A contaminação na região metropolitana está menor. Mas o Agreste, Caruaru e municípios vizinhos, houve uma aceleração muito grande. Estamos fazendo uma ação específica em Caruaru e em Bezerro, justamente para tentar segurar o crescimento do vírus na região do Agreste. E estamos preocupados com o sertão. Apesar do sertão ainda ter muito poucos casos em relação ao resto do estado, a gente tem que ter sempre um cuidado maior. Então, estamos conversando muito com os prefeitos. Algumas medidas de gestição vão continuar vigorando. E o uso de máscara chegou para ficar. Enquanto não tiver realmente uma vacina, a população tem que ter esse cuidado de sair de casa só com máscara. Evitar o contato mais próximo e um processo de higienização sempre permanente. O governador, todo mundo que conhece o senhor sabe que o senhor é uma pessoa, para usar o termo doce, uma pessoa sempre amável, afável. Deve ter sido muito duro para o senhor tomar decisões de fechar, sabendo que aquilo ia tirar o emprego de muita gente, do camelô, da coisa. Foi uma decisão dura para o senhor, não foi? Foi uma decisão muito dura, não é fácil restringir e vir de pessoas, mas nós tomamos decisão com base na ciência, com base no que estava acontecendo no mundo. E tomamos decisões muito duras, muita gente achou que eram precipitadas, mas a história vai contar que a gente agiu da forma correta, colocando em primeiro lugar a vida das pessoas, vendo a forma disso prejudicar com a menor potencial a economia. Lógico que fechar comércio já há um prejuízo automático na economia, mas nós cuidamos de não fechar indústrias, nós cuidamos de manter os serviços básicos funcionando, nós fomos muito altivos junto ao governo federal para que também tivesse políticas que pudessem ajudar os que mais precisam. Então, o auxílio emergencial foi uma ferramenta, está sendo uma ferramenta importante para a população mais vulnerável. Cuidamos de aparelhar o Estado para ter equipamentos de saúde que pudessem salvar cada vez mais vidas. E agora, diante da estabilização do crescimento dos números, com a diminuição em algumas regiões, a gente também está tendo a responsabilidade e também estamos sendo questionados por muitos setores porque está tendo uma reabertura gradual, mas que no nosso entender, com base na ciência também, está sendo possível agora em algumas regiões de Pernambuco e a gente espera no mês de junho também poder avançar se os números continuarem caindo em Pernambuco. O governador, o Estado tem quantos hospitais no Recife? Bom, nós temos os seis grandes hospitais na região metropolitana que dão a segurança do atendimento histórico de Pernambuco. Depois, nós tivemos a criação dos hospitais metropolitanos, um em Paulista, no Cabo e ali na saída do Recife, já em direção a Moreno, a Vitória. Então, temos os seis grandes, mais esses três do Cinturão e os hospitais regionais do Agreste, hospitais de referência também no Sertão. E isso nos deu a condição de termos tantos pontos adaptáveis para tratamento da Covid-19. Nós temos hoje o Recife cuidando de Covid-19, junto com a Olinda, junto com o Jaboatão, junto com o Cabo, junto com estruturas em Paulista, até Goiana, ali no litoral norte, em Palmares, em Limoeiro, chegando ali em Caruaru, em Garanhuns, Serra Talhada, Afogados da Engazeira, Araripina, Oricuri, Petrolina. Ou seja, conseguimos realmente criar um cinturão de atendimento, Serra Talhada, Salgueiro também. Então, todas as regiões de Pernambuco têm unidades de referência da Covid-19 e agora também, com a retomada dos serviços de saúde e das cirurgias eletivas que foram suspensas nesse período, a gente também, com as estruturas novas, que são os hospitais de campanha, a gente está conseguindo agora conviver com o vírus e, ao mesmo tempo, com a retomada dos serviços de saúde, não apenas os essenciais, mas também aqueles que são mais eletivos. Depois do intervalo, o governador vai nos contar como conseguiu fazer tão rapidamente esses hospitais de campanha. Governador Paulo Câmara, como é que o senhor conseguiu fazer esses hospitais de campanha tão rápido? O seu colega do Rio de Janeiro, até hoje, prometeu sete, só abriu um. Como é que conseguiu fazer tão rapidamente esses hospitais de campanha? Bom, não foram fases, né? Nós tivemos a capacidade de adaptar as estruturas que já existiam, os seis grandes hospitais, os hospitais metropolitanos, os hospitais de referência no interior de Pernambuco, para também atender uma parte da Covid. Vimos a oportunidade de reabrir estruturas que estavam fechadas, né? Como o Hospital Alfa, ali em Boa Viagem, que ficou uma unidade de referência da Covid. Ela já estava pronta, precisava de adaptações, mas a parte física já existia, então, ganhamos agilidade nisso. Abrimos uma maternidade também em Olinda, a Brits de Albuquerque, que também estava fechada, então, adaptou-se com uma parceria com a Prefeitura de Olinda para o Covid. Mas verificamos que as estruturas que existiam no interior não seriam suficientes. Então, foi pensado os três hospitais de campanha, um que já está funcionando em Caruaru, que está dando apoio ao Hospital Mestre Vitalino. O outro que já está a estrutura física pronta em Serra Talhada, que vai dar o apoio ao Hospital Geral do Sertão, que ficou pronto, as atividades dele seriam outras, mas nesse primeiro momento vai ser utilizado para a Covid, e é o Hospital Geral do Sertão, e em Petrolina também, junto com a Universidade do Vale do São Francisco. Então, são estruturas que estão prontas, os equipamentos já estão chegando, as equipes já estão sendo formadas, então, a gente vai ter no mês de julho a oportunidade de ter em cada macro região de Pernambuco funcionando estruturas para a Covid, estruturas de saúde e acompanhando a evolução. Isso foi um planejamento que nós fizemos diante da pandemia. Utilizamos também a legislação que permitiu agilidade, principalmente nas compras e nas novas estruturas. Estamos sendo fiscalizados para isso, e muito transparente também esse processo. Estamos com todas as informações à disposição da população para não haver questionamentos. Conseguimos montar equipes, que também não é uma coisa fácil, você conseguir profissionais de saúde, médicos e toda a equipe de apoio, mas também tivemos uma solidariedade muito grande de toda a sociedade de saúde de Pernambuco. São guerreiros, realmente, porque são mais de 90 dias que as pessoas estão dedicadas a isso. Muitos com prejuízo do convivência familiar, porque estão isolados, não podem nem, muitas vezes, voltar para casa, tem que ficar isolados dos entes queridos. Mas é uma dedicação e um trabalho tão forte dessas equipes, que a gente pode fazer um balanço, apesar de tantas mortes que ocorreram em Pernambuco, mas toda essa estrutura e todo esse apoio que nós tivemos das equipes de saúde e da sociedade em geral foi importante para salvar muitas vidas, e isso vai ser contado ainda um dia. O governador, o senhor, na fase normal, ia sempre à Brasília, porque se reunia com os ministros, mesmo com uma má vontade do governo federal, mas de qualquer maneira os ministros recebiam o senhor, recebiam. E como foi enfrentar essa crise com três ministros da saúde? É, foi difícil, está sendo difícil. O problema maior da questão da saúde nacional é porque houve uma negação da gravidade dessa doença. No início, o próprio presidente hoje não admite ainda a gravidade do que é a Covid-19 no Brasil, no mundo, em todos os locais. Então, isso influencia a população em determinado aspecto, principalmente essa crítica que é feita à necessidade do isolamento social. Mas a gente viu também, ao longo desse processo, que havia uma boa vontade do ministério em ajudar. Recebemos alguns equipamentos do governo federal, mas faltou coordenação. Faltou coordenação, faltou a liderança de um presidente, faltou um norte que o ministério da saúde precisava dar, porque era para ter todos os dados às mãos e ir atrás das oportunidades, não deixar os estados indo, cada um tendo que fazer um serviço que podia ser melhor coordenado. Então, a questão dos respiradores foi um grande exemplo disso. Nós tivemos que ir atrás de respiradores, concorrendo com nós mesmos, concorrendo com o mundo, sem nenhuma expertise para comprar esses equipamentos que salvam vidas. Estamos vendo agora a falta de medicamentos para quem está nos leitos de UTI, para quem está usando respiradores. Isso também pedimos agora, novamente, a ajuda do governo federal para coordenar isso, porque a coordenação, um planejamento poderia ter ajudado muito nesse processo. A gente poderia ter tido o enfrentamento da Covid-19. De outra forma, se a gente tivesse tido uma unidade nacional, isso faltou, mas não faltou. E a gente vê os exemplos nos 27 estados brasileiros, não faltou dos governadores, nem dos prefeitos, nenhuma falta de determinação para cumprir o seu dever de salvar vidas. Quando o senhor teve a convite, se receitou com o doutor Bolsonaro, tomou a cloroquina? Bom, João, eu tive sintomas muito leves, eu fiz o teste pelo fato de estar com sintomas muito leves, mas não tive... O que foi esse sintoma leve? Eu tive coriza, tive coriza, um pouco de cansaço, mas que poderia ser o volume de trabalho. Mas quando fui diagnosticado positivo, eu fui para casa, por recomendação médica, e fiquei aguardando a evolução do meu quadro. Passou logo para a doutora, a primeira coisa que fez. É, passei logo para a minha esposa, mas ao longo desse processo, o médico que me acompanhou, que foi o doutor Demetro, que é um epidemiologista, ele não passou nenhum remédio, até porque meus sintomas foram muito leves. Então, o que eu cumpri, que precisava cumprir, foi o isolamento de 15 dias e todos os cuidados necessários para não transmitir. Eu estou chateado com ele, que ele deu uma entrevista dizendo que agora ele não consegue dormir direito, que é toda hora o barulho das ambulâncias. Aí eu me lembrei de Nova York, em Nova York é ambulância toda hora, é carro de bombeiro. Eu acho que é para mostrar serviço, mas é a sirene o dia todo. Então, ele está agora ouvindo muita sirene no apartamento dele, né, doutor Demetro. Agora, e com relação ao futuro, qual é o feeling do senhor que essa vacina chega? Bom, João, a gente ainda tem um caminho a percorrer, a própria ciência diz isso. A vacina não sai antes do ano 2021. A gente ainda tem muito o que fazer aqui, né, Pernambuco já chegou a ter quase 300 pessoas esperando o leito de UTI. Isso deve ter sido uma coisa terrível, né? Foi, é uma coisa... Ouvir essa notícia. Angustiante você saber que as pessoas tinham um atendimento, mas não tinham o leito de UTI. Todos ficaram, tiveram apoio nas nossas UPAs, em vários hospitais de referência, mas chegamos a ter quase 300 pessoas aguardando o leito de UTI. Hoje, nós estamos em torno de 80% dos nossos leitos de UTI ocupados, mas muito preocupados com o agréstito, com o sertão. Então, a gente tem que manter um cuidado ainda de não disponibilizar esses leitos para as outras atividades médicas, ainda manter o foco na COVID. Mas temos que conviver com o vírus, né? Estamos convivendo. O plano de convivência, ele foi apresentado nesse sentido, né? Já fizemos aqui na região metropolitana abertura de alguns segmentos econômicos, algumas flexibilizações sociais, espirituais, né? Como a abertura das igrejas. Mas pode voltar atrás, né? Pode voltar, se a situação piorar. Como nós também não avançamos algumas etapas, porque os números não estavam bons. O agréstito é um exemplo disso. Caruaru e municípios vizinhos, nós seguramos ali o agréstito. O sertão tem poucos casos, mas também está sempre em observação. E a zona da mata, seja norte, seja sul, ela está aguardando ainda também uma diminuição da contaminação pelo vírus para também poder reabrir o comércio. O comércio ainda está sendo proibido nessas localidades, com exceção do comércio essencial, que é de alimentos. Agora, governador, o grande problema, eu acho, pelo menos na região metropolitana, é o transporte. São os ônibus cheios, o cara vem junto ali, está passando o coronavírus na hora, porque os ônibus estão todos lotados. Essa é a preocupação do senhor, né? Permanente. O transporte público, ele nunca teve esse olhar das pessoas não estarem juntas. Ele sempre foi pensado, isso no mundo todo, né? Eu vi cenas também em Nova Iorque, cenas no Japão, tudo lotado. Aqui a gente tem buscado diminuir o fluxo no horário de pico, que é realmente onde tem problema. São algumas linhas dos horários de pico, principalmente da manhã, na saída dos trabalhadores em torno de 6, 7 horas da manhã e no retorno, em torno das 18 horas. Estamos num esforço com as empresas de ônibus justamente para ter mais ônibus nesses horários, porque é fundamental as pessoas entrarem no ônibus de máscara e o ônibus não sair lotado, ou seja, sair com as pessoas sentadas é o ideal. E estamos buscando também ajudar, em termos econômicos, essas empresas que sofreram muito, né? O faturamento caiu. Então, a manutenção também nos serviços rodoviários foi muito pesado também para as empresas de ônibus. Mas isso é um ponto, João, que desde o início dessa pandemia a gente tem tido cuidado muito grande. O secretário de Desenvolvimento Urbano, Marcelo Bruto, junto com o consórcio de transporte, se dedica 24 horas também para a gente minimizar, porque a gente quer a população cada vez mais segura e o transporte público é uma forma de oferecer segurança se ele estiver bem administrado. Tem um secretário que está um arretado com o senhor, que o senhor liga 4, 5 horas da manhã, amanhece o dia cobrando ele, né? Eu respeito muito os horários, João, a gente só nas urgências que liga tão cedo, mas assim, eu já fui secretário e agora sou governador, e ser secretário de Estado é uma responsabilidade muito grande e as pessoas que estão na nossa equipe sabem que precisam realmente estar vigilantes 24 horas, sempre à disposição e trabalhando. A gente viu uma solidariedade muito grande, porque muita gente pensa que uma pandemia como essa, só o secretário de Saúde que está trabalhando. Não, é o governo todo trabalhando para ajudar a saúde e ajudar a população a conviver e ao mesmo tempo superar essa pandemia. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o governador Paulo Câmara. Governador Paulo Câmara, uma das coisas que eu admiro na conduta do senhor nesta crise é que o senhor não fala de política. Tem eleição esse ano, mas é prioridade, não é 99,9%, é 100% o combate ao coronavírus. A eleição vem depois, né? É verdade, a gente não sabe nem qual é a data ainda da eleição e eu deixei isso muito claro desde o início, que a gente não ia misturar as coisas, como nós não podemos. O governador já não deve misturar por natureza e numa época dessa não deve nem pensar em política, deve se dedicar realmente a salvar vidas, porque é uma crise muito grande, João. A gente vê no Brasil mais de 55 mil mortes, em Pernambuco mais de 4 mil mortes, isso não aconteceu em nenhum momento da nossa história recente. Então, isso exigiu de nós muito trabalho, muita unidade e buscar realmente formas de administrar essa crise da melhor forma possível. Eu tive o apoio dos municípios, o apoio dos prefeitos, das prefeitas, o apoio da sociedade e eles são muito sabedores, que ainda tem muito o que fazer. As eleições devem ocorrer esse ano, mas a gente vai ter até lá que se dedicar muito a combater esse vírus e a melhorar a vida das pessoas e ajudar, tão logo seja possível, a economia a se reestabelecer. Pernambuco estava conseguindo superar bem uma crise que não começou agora econômica. Nós estávamos tendo uma expectativa de um ano de 2020 muito positivo nos investimentos, na geração de emprego, na atração de indústrias. Essa pandemia chegou para prejudicar esse planejamento. Mas a gente tem que ter serenidade, determinação de saber que vai passar e que a gente tem que retomar aquela agenda de melhorar a vida das pessoas. E eleição, realmente, a gente não está cuidando disso enquanto tiver a presença do vírus. Governador, o senhor falou aí, o governo do estado teve que destinar um volume muito grande de recursos para esse tratamento das vítimas do coronavírus. Com essa falta de recursos, o senhor está deixando de fazer algumas coisas que estavam programadas a se fazer? Bom, João, a gente está, realmente, com muitas ações paradas, principalmente nessa parte de obras públicas. A gente está fazendo obras públicas apenas as essenciais, então são as obras de água, as obras de saneamento, porque ajudam nesse processo. Na parte de estradas, nós estamos cuidando apenas da manutenção. Tivemos muitas chuvas no Agreste, no Sertão, e agora na região metropolitana. Então, é a manutenção das estradas que precisam do cuidado. O foco é os investimentos, não faltar dinheiro para a saúde, manter os serviços de segurança, mas o resto, realmente, a gente teve que segurar, porque a gente precisava, a gente não sabe a situação fiscal do Brasil para o futuro, não sabe como vamos sair dessa crise. Então, a necessidade de segurar muita coisa foi necessária e essencial para que a gente mantenha os serviços funcionando, a folha de pagamento dos servidores públicos e que a população saiba que pode contar com o Estado dentro das nossas possibilidades. Agora, eu quero saber se o senhor vai tratar bem o projeto do governo do Estado, que eu mais gosto. Tem dois, que é um ganho-mundo, esse não vai ser possível, ninguém sabe o quanto. O outro é os carros que levam as crianças pobres para ir para os hospitais, né? Como é o nome da... É o Pernambuco Conduz. Pernambuco Conduz. Esse senhor não vai tirar dele, não? Não, ele está mantido. Inclusive, essas mesmas ambulâncias ajudaram nesse processo, porque muita gente ainda continuou precisando, na pandemia, de atendimento. A gente restringiu só os casos que eram fundamentais, mas essas ambulâncias, os serviços continuam, né? Transportando pessoas que tenham algum tipo de dificuldade de transporte, as famílias. Então, esse é um programa criado lá atrás, criado ainda por Eduardo Campos, que a gente sabe que ajuda as pessoas que mais precisam a ter uma qualidade de vida melhor. Governador, no encerramento, eu queria que o senhor desse uma mensagem para os pernambucanos. Como é que os pernambucanos podem esperar a posição do governo do Estado nesse combate, que até hoje está sendo muito elogiado, mas daqui para frente? Como é que o pernambucano pode esperar a posição de Paulo Câmara no combate ao coronavírus? Bom, João, a gente tem muito o que fazer ainda, né? Tivemos momentos difíceis, como cerca de 300 pessoas aguardando o leito de UTI. A situação melhorou, mas não é uma situação ainda adequada. A gente tem muita preocupação ainda com o futuro. Então, vamos ter que continuar trabalhando, focando no combate ao vírus, focando em salvar as pessoas que ficam contaminadas e que precisam de atendimento médico, de leitos de UTI. Isso vai continuar focado. Mas a gente tem que também cuidar da retomada dos serviços, a retomada da convivência das pessoas. Os cuidados vão continuar a existir, o uso de máscaras, a higiene pessoal, mas a população possa ter a certeza de que nós estamos fazendo isso com muita tranquilidade, com muito planejamento, com muita serenidade, pensando no bem-estar da população. Tem muita gente que está muito nervosa, agoniada com razão, já são mais de 90 dias em casa, mas que tenham ainda paciência de esperar, esperar o momento certo, com as orientações sanitárias. Nós estamos muito calcados na ciência, no que a gente ouve os especialistas. Então, a gente tem ainda um processo, tem ainda uma jornada, mas que vai acontecer gradualmente, com responsabilidade e que todo mundo, todo mundo tenha certeza de que cada setor está sendo olhado e a vida da população está sendo colocada sempre em primeiro lugar. Então, estamos atravessando ainda uma caminhada, mas vamos fazer isso junto, com transparência, com verdade e pedindo à população que continue a nos ajudar a enfrentar esse momento. Nós queremos agradecer ao governador, dar os parabéns pelo trabalho que ele faz e agradecer por ele ter fugido da sua agenda lotada, que eu sei que é disso, para vir aqui gravar esse depoimento para os pernambucanos de como o nosso Estado está enfrentando o coronavírus. Um forte abraço, até a próxima semana, se Deus quiser. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto